Muito bem, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre o processo, mas não, não é sobre uma das dezenas ou centenas aí de processos que eu respondo, nenhum deles por corrupção, lavagem de dinheiro, todos eles por falar alguma coisa, mas, e vou ganhar a maior parte deles, garanto para vocês, porque nós temos aqui na nossa reta guarda advogados muito competentes, mas hoje nós vamos falar não sobre processos que eu recebi, mas sobre processos que eu movi quanto presidente da república, uma ação popular para suspender um ato do presidente da república, um decreto que suspendeu a compra de seringas e de vacina, sempre falo seringa e vacina, seringas e de agulhas para a União poder ter um plano nacional de imunização, o Bolsonaro suspendeu essa compra com o argumento de que a seringa e a vacina, a seringa e a agulha está muito caro nesse período de pandemia, será que é porque a gente está numa pandemia e coincidentemente é uma pandemia, todos os chefes de governo do mundo inteiro estão preocupados em vacinar a sua própria população e por isso todo mundo quer comprar seringa e agulha e por ter um aumento, lei básica da oferta e da demanda, quando você tem pouca oferta e a demanda explode por causa de uma pandemia mundial, será que é por causa desse pequeno detalhe que os preços estão acima? Ou será que o Bolsonaro ainda acredita que são os empresários de seringa ou de agulha que estão explorando aí com sobrepreço os produtos? Não, meu amigo, é escassez, primeira regra da economia, regra da escassez, vivemos num mundo de recursos escassos e isso não é justificativa para o governo federal se omitir no plano nacional de imunização. Mais do que isso, essa não é a primeira tentativa do Bolsonaro, a primeira negligência criminosa do Bolsonaro na pandemia. Primeiro você teve ali uma tentativa de confiscar as seringas e as agulhas do estado de São Paulo, uma tentativa criminosa de confiscar as seringas e as agulhas do estado de São Paulo, que foi completamente rechaçada pelo Instituto Butantan, pela Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, o governo federal entrou na justiça e perdeu, tomou pau. Agora o Bolsonaro quer simplesmente suspender a compra de vacinas e de agulhas e pior do que isso, jogou toda a responsabilidade nas costas do Ministério da Saúde e do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mas antes de continuar falando sobre este caso, eu vou, claro, pedir para que você faça o quê? Vacine aí o botão de se inscrever, o sininho também, o joinha, deixa todo mundo vacinado aí, vacina aí para vir aí as cabeças de gado neilólico e gado leiteiro que não tomaram vacina, então dá todo mundo aí com febre amarela e doido para dar uma chifrada na gente. Muito bem, entramos com uma ação popular justamente para que o Presidente da República, a União, seja obrigada a anular, esse ato é para anular a anulação da compra de seringas e de agulhas e o Bolsonaro, como ele faz com todos os aliados, como ele faz com todos aqueles que são leais e fiéis a ele, descartou, jogou na linha de tiro, de fogo, Eduardo Pazuello, que já é um sujeito que está colocando o CPF em vários atos administrativos que depois vão ser julgados pelo Judiciário, depois vão ser objeto de ações do Ministério Público, no mínimo, no mínimo, de improbidade administrativa. Isso, se a gente não falar de crimes gravíssimos contra a saúde pública, que muito provavelmente você vai ter ação do Ministério Público e muito provavelmente vai ter condenação do Ministro da Saúde e do Presidente da República. Guardem isso aí, me cobrem ainda que aqui há dois, três, quatro anos que você vai ver essa responsabilização, primeiro esses processos chegando e depois essa responsabilização acontecendo, se não em menos tempo. Muito bem, entrei com uma ação popular justamente para que, para vocês entenderem, uma ação popular é uma ação que qualquer cidadão pode ingressar quando um ente, um poder público, um representante do Estado, pode ser o poder legislativo, mas geralmente é o executivo, entra com alguma medida infralegal, um decreto, uma resolução, uma portaria que atente contra princípios do direito administrativo. Todo ato administrativo precisa ser fundamentado e a fundamentação do ato administrativo vincula o administrador. O que isso significa? É o seguinte, quando eu vou exonerar um servidor, eu, poder executivo, eu preciso justificar por que eu estou exonerando aquele servidor. Se eu estou dizendo que estou exonerando porque ele falta muito, eu preciso provar que ele falta muito. Se não, se eu exonerar e colocar na justificativa que ele falta muito, e na realidade ele não faltar muito, e ele provar que não falta muito, o poder público é obrigado a recontratar aquele servidor pela nulidade da fundamentação que gera a nulidade do ato administrativo. O que é nulidade? É quando um ato jurídico não gera efeitos, e portanto todos os efeitos que gerou precisam ser revertidos. Vamos supor então que eu solte um decreto, eu, presidente da república, diminuindo a alíquota de tributação de algum setor da economia, e que eu justifique que é para desenvolver aquele setor porque aquele setor é estratégico para o país. Essa é a minha fundamentação. Aquela fundamentação serve como se fosse uma corda para amarrar minhas mãos, e eu sou obrigado, nos meus próximos atos administrativos, a seguir aquela linha. Se eu fundamentei, que é para desenvolver aquela indústria, posteriormente eu não posso tomar outro ato administrativo que entre em contradição com a fundamentação que eu utilizei nesse primeiro ato. Ou ainda, esse ato é nulo se a justificativa não for aquela que está escrito, que está expresso, que está fundamentado. Exemplo, se eu desonero um setor da economia, não porque eu quero que se desenvolva porque é estratégico para o país, mas porque eu recebi propina, é óbvio que eu não vou fundamentar que, ah, eu recebi propina, por isso estou desonerando esse setor da economia. Não, vou colocar que é estratégico para o país, pô, 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 pô. Aí o Judiciário e o Ministério Público descobrem que, na verdade, foi porque eu recebi propina por isso. Aquele ato é nulo, e todo aquele setor da economia vai precisar devolver aquele tributo que não pagou durante esse período de tempo. Então é justamente isso que a gente fez. Entrou com uma ação popular para suspender os efeitos, porque a fundamentação do Bolsonaro não é válida. O fato de você ter um aumento de preços durante uma pandemia de seringas e de agulhas, não justifica a administração pública não adquirir as seringas e as agulhas. E mais do que isso, o Bolsonaro ainda quis responsabilizar única e exclusivamente o Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde. Isso não existe. A gente está no meio de uma pandemia. E o foco da pandemia do presidente da República é combater a pandemia. E a maneira mais eficiente de se combater a pandemia, a única maneira, aliás, de se combater a pandemia no longo prazo e de derrotar a pandemia é com o Plano Nacional de Imunização. É com vacina. Vacina não só pela questão humanitária, que é a mais importante de todas, né? Salvar as vidas, as pessoas que estão morrendo por isso. Mas, do bom de vista econômico também, o Bolsonaro diz tanto se preocupar com a economia. É praticamente consenso nas ciências econômicas de que a pandemia em si é recessiva. Ela gera a recessão. Não são as medidas adotadas pelo poder público que gera a recessão. E a única maneira de se retomar o crescimento econômico é vacinando, acabando com a pandemia, que aí você acaba com a incerteza dos agentes econômicos. Aí eles estão mais propensos a investir em países de risco, como o Brasil, que não é um país desenvolvido, né? E aí a gente baixa dólar, né? E aí a gente consegue manter a taxa de juros, consegue manter a credibilidade do país para o mundo e para os investidores internos, que tiram dinheiro de fontes seguras, de reservas de valor, né? De dólar, de ouro, de bitcoin, para investir em geração de emprego e de renda, né? Que é isso que a gente está precisando agora. Mas, infelizmente, apesar desse discurso pró-economia do Bolsonaro, ele não age nem pela economia, nem pela saúde. Coloca, pelo contrário, um dos seus mais fiéis aliados na linha de frente para tomar pau nessa minha ação, que não é uma ação em que eu estou sozinho. Em toda ação popular, o Ministério Público é provocado a se manifestar. E o Ministério Público Federal foi provocado a se manifestar nesse processo e concorda com a minha tese de que o ato é sim nulo e está querendo sim estar junto do processo contra o Pazuello e contra o Bolsonaro. E essa tese do Bolsonaro, eu duvido muito que o Judiciário vá conceder, né? Na primeira instância, que ele vá conseguir sustentar essa tese de que não tem responsabilidade nenhuma e que é do Pazuello. Está muito claro que a responsabilidade é tanto dele, que assina esse ato administrativo, quanto do Ministro da Saúde. A negligência é criminosa e ativa. Não é que eles deixaram de fazer alguma coisa e por isso aconteceu algum problema, né? Ah, sei lá, o prefeito ficou lá três anos sem tapar um buraco, que era fácil tapar, que tinha orçamento para tapar, que tinha projeto para tapar, que tinha tudo para tapar. Ele não tapou, um monte de gente morreu por causa disso. Foi uma responsabilidade, né? Ele pode ser responsabilizado por omissão do agente público que não agiu. Ele é o contrário. O Bolsonaro é mais grave ainda. Ele agiu, ele anulou, ele suspendeu a compra de seringas e de vacinas, dando a justificativa oficial, escrita, de que é porque houve aumento de preço. E isso não se sustenta. É uma negligência criminosa, tanto por parte dele, quanto por parte do Ministro da Saúde, que também assina o ato. A gente vai continuar com essa ação até o final, agora com a força extra aí do Ministério Público Federal. E eu tenho muita esperança de que isso vá para frente, para responsabilizar o Presidente da República, pelo menos nesse ponto. E os outros pontos, a gente tem outras frentes de atuação, que você já tem acompanhado aí no mandato, a gente responsabilizar. Recentemente falamos aí sobre o Senado da CPI da Saúde, que deve sair muito em breve. Enfim, vamos seguindo em todas as frentes que a gente tem, políticas, jurídicas, enfim, de mobilização social, para responsabilizar o Bolsonaro por esse morticínio que hoje acontece devido à negligência do governo federal. Legenda Adriana Zanotto